Oi gente, então, né, ontem eu reassisti pela terceira vez o filme Os Órfãos, né, gente, de Phil Ralford, né? Como que eu amo esse menino, gente? A gente assistiu de novo, só que agora eu com meus irmãos, obviamente, e tava demais, né, gente? O filme eu já expliquei pra vocês, fiz um vídeo de 11 minutos falando sobre o filme, a história da Kate, que vai na casa, né, as crianças são estranhas, né, gente? O Miles e a Flora, né, e daí tem também a senhorita, é... senhorita Bruce, né, que fica lá também, é outra mulher estranha. Daí tem o espírito do Quent, né, que era um cara que assassinou, estrupou e estrangulou a espregada que ficava lá, e ela vê visões. Daí no fim do filme mostra que, na verdade, ela está maluca, né, gente? É um filme muito interessante, eu acho que cada um vai ter uma perspectiva, e mexe muito, assim, com a cabeça da gente, com o psicológico da gente, e eu já dei muita risada também, porque o Phil Ralford, ele tem um jeito muito intrigante, que chega a ser engraçado. E o filme é muito bacana, gente, muito bacana, super aconselho vocês, que gostam de filme de terror, assistam Os Órfãos, e depois dê a opinião aí, né, gente, pra mim, do que vocês acharam sobre esse filme, bastante complexo, mas bastante bom ao mesmo tempo. E é isso.